Presidente, falo novamente que é um grande sonho de Sérgio Santos ter um programa de rádio aqui nessa casa. Imaginem vocês essa sessão se transmitir da manhã para todo o povo todo do município, do Caldeirão, da Grota, né, Jean? Ouvir o que o vereador está falando, né? Isso é um sonho, mas quem sabe um dia essa gestão pode ser realizada. Ao meu nobre colega, doutor Orlindo, tem aí, né, doutor Orlindo? É o homem machado. É sim, sim, não, não. Eu gosto dele por isso. Às vezes eu chego e ele diz, Sérgio, não. Eu digo, muito bem, doutor, tchau. Às vezes, sim. Que hora? Amanhã, oito horas, sete e meia, já está me esperando. Então, é perfil. Ao meu nobre colega, Roberto. Roberto, para mim, não é um prefeito, é um amigo, tem uma amizade, né? A Bíblia diz, é um amigo machado que é um irmão. E Roberto está nesse contexto, na minha vida. A vice-prefeita, Genialda. A minha nobre colega, ex-prefeita, doutora Irene. Eu estava meditando aqui, doutora. O que falar do município que recebe 500 mil reais por dia e hoje encontra-se um pé de guerra por falta de pagamento ao servidor público? E o que falar de uma cidade que tem uma renda, talvez, seis vezes menor do que essa cidade? Eu me referi na Campo Formoso e o Marco de Nuno, com licença. E, hoje, Antônio Gonçalves está com suas contas em dias. O povo dessa cidade funcionária é respeitado. E isso deve à competência, seriedade, honestidade, garra da senhora, doutora, que fez uma administração impecável nesse município, talvez não compreendido por muitos ou por poucos, porque as leis mudaram, mas a senhora não me deu dificuldade para fazer a sua parte no município. Sua semente, ela vai nascer e vai dar frutos no futuro, foi plantada agora, mas no futuro muitos vão regozijar com essa semente de seriedade que a senhora plantou aqui nesse município. Deixo meus parabéns para a senhora e pode contar com o Sérgio Santos. Eu falei na outra sessão aqui que farei, sim, uma administração diferente. Eu não tenho oposição nessa casa. Pode ser preparado que vocês vão ver aí eu mais o Jean, lá na Delicateste, tomando um cafezinho, conversando. O Jean, que você precisar de mim, eu vou lhe servir e eu vou precisar também de você. Porque quem é vereador sabe o sofrimento. Eu tenho acompanhado o sofrimento da senhora Maria Célio no Caldeirão. Não é fácil duas horas, três da manhã ter que pegar o ônibus e sair naquela estrada, né? Com essa questão de bandidos nas estradas que a gente pode confiar. Um dia desse for assaltado aqui, doutor Orlinda, aqui na Bananeira, ou Andael. Então, tem seu vereador, é duas horas, três horas, o pessoal bate na porta mesmo. Então, tudo isso é um trabalho. É um trabalho. Então, Sérgio Santos, não tem oposição. A minha oposição foi a semana passada, quando eu cheguei em Bananeira, e o pessoal disse, faça alguma coisa por nós, porque, o quê? Dez dias sem tomar banho e não tem água para fazer um café. E você, Sérgio, é o representante, nós queremos a resposta sua. Porque o pessoal não quer saber se tem recurso ou não tem não. O povo quer a resposta. Eu disse, olha, eu não posso fazer nada. Eu só não posso nada. A prefeitura, até agora, você sabe que tem os trâmites, ainda vai nomear as pessoas. Os funcionários que poderiam estar aqui na guerra. Mas vocês querem ver? Tem 20 homens aí? Quem é os 20 que vai se juntar comigo para não resolver isso aqui? Pode passar 10 dias, cair no mato, quebrar desvio de cano, quem vai junto comigo? Disse, eu vou, eu vou. Juntou 20 homens, juntou flagão, juntou foice. Entramos ali na barragem, dentro do mato, descobriu o desvio. Pessoas desviando água. O que está acontecendo no Brasil hoje só tem um motivo. Ambição. Ambição tomou conta do ser humano. O camarada tem um riato e professor, ele quer dois, ele quer três e ainda bota dinheiro dentro do rio. Isso é ambição. no dia que o ser humano voltar a pensar, eu estou aqui, hoje eu tenho meu almoço, meu vizinho tem, as coisas vão mudar para nós. As coisas vão mudar. E chegamos, e quando chegava, que o empresário lá da Fazenda Olor disse, não adianta aí, que ali é 20, não era o Sérgio só, era um grupo. E quatro dias, 3h20 da manhã, eu estou aqui, graças a Deus, ainda, essa luta. Com água, com lamba, e hoje a população de Bananeira, a água chegou forte, e está, todas as cisternas cheias, e as velhinhas, baixando aqui a lágrima nos olhos, e dizendo, Sérgio, você não é um vereador, você é nosso filho, isso é que me enche de alegria. É isso que me enche de alegria. Eu não ligo não, vereador, nome de vereador não, eu tenho uma parcela de contribuição nesse município. Se Antônio Gonçalves tiver dias melhores, vai ser dias melhores para os nossos filhos. Nós, políticos, aqui nessa cidade, o que nós plantar, quem vai acolher é os nossos filhos, são os nossos netos. É por isso que cabe a nós a competência de fazer um bom trabalho nessa casa. Vou sim, Sérgio, juntar com você, com a senhora, Zé, você diz que é uma criança, não, eu tenho muita coisa para aprender com a senhora, a senhora tem que aprender comigo, já eu também, preciso, conversar com você, vamos dar as mãos, não tem negócio de oposição, não. Tem um desafio, e esse desafio vai ser vencido. Por quê, Roberto? Você voltou, porque Deus concedeu a sua volta para essa cidade. Você é o prefeito novamente. E aprendi, Roberto, o seu carro tem um segredo, o seu carro tem um combustível diferente, é por isso que teve levado você a muitos lugares, o seu carro combustível eu descobri, é a sua humildade. pessoas que chegam é essa aí, você acha que é o prefeito? É esse aí que é o prefeito? É esse mesmo. Por quê? Porque na mente das pessoas por aí, o prefeito chega com dois, logo dois pistoleiros do lado, ficam na esquina, não, Roberto chega no espetinho, na feira do rato, em todo lugar, e tem, você tem se fortalecido pela questão, Roberto, da sua humildade. É isso que tem lhe fortalecido. E para ter uma boa saúde, tem que ter uma boa educação, Doracy. Para ter uma boa educação, tem que ter uma boa saúde, Simone. E para ter uma boa saúde, tem que ter um bom esporte, professor. Tem que ter um exercício. Então, cabe a nós, cabe a nós esta responsabilidade. E nós vamos dar as mãos, Doracy. nós vamos dar a mão, Simone. Vamos dar as mãos, doutor Orlando. Vamos dar as mãos, Jean, Célia, não tem negócio de oposição, não. E você sabe qual é o resultado? O resultado vai ser o bem dessa população e será a vitória. Com fé em Deus, vai dar tudo certo, meu muito obrigado. Obrigado.